Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. As perdas associadas ao LUNC, anteriormente Terra Luna, parecem estar longe de terminar. Enquanto muitas pessoas perderam bilhões quando o Terra entrou em colapso, outro grupo agora está perdendo seu dinheiro através da negociação de futuros no LUNC. Os relatórios mais recentes indicam que uma empresa de criptomoedas com sede na Coreia do Sul foi liquidada, levando a uma perda de 99% dos ativos de seus clientes no valor de 20 milhões de dólares. A empresa, chamada Oprise, empregou Inteligência Artificial, Inteligência Artificial, para gerar negociações de futuros no LUNC. Geralmente, são operações de alto rendimento que atraem uma grande quantidade de investidores de muito dinheiro. A empresa é apoiada por bancos, indivíduos ricos, corporações e empresas de capital de risco que apostam alto nos negócios. A facilitação de negociação de inteligência artificial da Oprise é chamada de serviço ABE. Aparentemente, a Inteligência Artificial de negociação usada pela Oprise cometeu um erro de cálculo caro quando executou uma venda descoberto no LUNC em uma negociação de futuros. Como nada caiu em linha reta, o sistema foi liquidado várias vezes devido às bombas de preços anormais do LUNC ao longo do caminho. O modelo de inteligência artificial da empresa desmoronou quando os valores caíram de US$ 60 para menos de um centavo, perdendo todos os fundos dos clientes no valor de US$ 20 milhões. A Oprise alega ter sofrido uma perda de US$ 3 milhões de sua parte. Suspensão de serviços Após a liquidação catastrófica, a Oprise decidiu suspender todas as operações de negociação em sua plataforma. No entanto, a empresa ainda não emitiu uma declaração oficial sobre o assunto. No entanto, um funcionário da empresa fez uma pequena declaração sobre a suspensão das negociações. Ele disse. Devido à grande volatilidade inesperada do mercado, houve danos aos ativos dos clientes. Planejamos finalizar o relatório sobre nosso negócio de ativos virtuais em breve. A Oprise também está elaborando um plano para compensar os investidores que perderam os US$ 20 milhões. Isso permitirá que a empresa retome as operações sem impedimentos. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo.